Bom pessoal, é uma dica sobre essa lanterna aqui, essa danada aqui ó, quando der problema É aqui ó, essa pecinha aqui ó, esse interruptor, que fica aqui dentro do cabo Às vezes você aperta, você escuta o barulho de acionamento, mas não liga, isso é porque dá problema interno Isso aqui é igual a um vídeo que tem no canal a respeito da lanterna de choque É do mesmo jeito, foi desmontado aqui na frente, tudo que é para mim analisar a questão da entrada de corrente Porque o acionamento dela é através desse seisinho aqui ó, é o acionamento de contato É o mesmo clique e clique, que você dá um pulso, fechando o curto, ela aciona, você dá outro pulso, fechando o curto, desaciona Através dessa pecinha aqui pessoal ó, e se ela queimar, pessoal, aí já viu né É difícil encontrar essa danada Ela pode até ter levado uma queda, porque dá para perceber que o LED está meio torto ali ó Então é isso aí, está aqui o fundo dela, a parte da frente desmontada E vamos ver aí a questão da saída de energia, como é que está Vamos testar aqui pessoal, que aqui tem uma redução, que tem gente que pensa que vai a energia das duas baterias para o LED Mas não vai Bom pessoal, esse cabinho costuma dar problema Eles dão problema aqui ó, a pessoa nem percebe, não fica visível Eles dão problema aqui ó, aqui um aqui ó Então, tem que fazer o teste É, no caso dessa, foi colocado esse outro interruptorzinho aqui ó Interruptorzinho de clique, tirei dessa platinha Servia para uma outra coisa aí ó, é de monitor isso aqui ó Monitor LG Tirei ela e vai ser utilizada aqui ó Normal aqui Só montar aqui Bom pessoal, o cabo conectado ali, agora vamos ver aqui Vamos ver aqui se está passando corrente para a carga da bateria Foga aqui dentro Está passando carga normal, lá no visor Aqui pessoal ó Coloca o teste aí nesse vermelho Pode ser qualquer um desses vermelhos aqui E o azul é a entrada da energia do carregador Os dois brancos são os acionadores Está sem bateria Vou testar se está tudo ok aí a corrente Vou estar colocando a bateria aí E vamos testar a questão da saída de energia Para o LED Uma bateria 3.7 A outra bateria Está dando 4.9 Vou ver essa outra aqui Essas baterias Ó, essa aqui está Está mais carregada Essas baterias são de 4.2 Vamos ver aqui 4 As duas aqui de 4 Então as duas juntas As duas juntas vai dar o que? Vamos ver Vai dar mais de 8 Está lá 8.6 As duas juntas O que eu quero Está lembrando aqui Pessoal É essa questão Ela estava com problema no acionador O dono dela Relatando que Parece que não estava carregando Aqui Acionou O que nós vamos fazer agora Acionada Nós vamos pegar aqui Foca aqui dentro Foca aqui dentro Mais perto Aqui, olha Esse fio aqui A saída dos fios do LED Aqui, olha Esse vermelho Olha o que está saindo para o LED Esse vermelho E esse preto Vamos colocar o teste Bem na saída do LED Aqui, olha Saída do LED Então Está lá, pessoal Isso aqui É para aqueles teimosos Que já chegou Apareceu uns aqui Que é o seguinte A lanterna Entra duas baterias A lanterna Entra duas baterias Sim A lâmpada Está forte aí Bastante Forte E muitos pensam Que vai a energia Das duas baterias Para o LED Mas não é isso Que acontece Ela é filtrada Aqui dentro Vamos testar aqui Novamente Foca mais de perto Aqui Aqui, olha A saída do LED Aqui Ó Só vem para cá O suficiente Para o LED Não existe Não existe Essa questão De LED Para esse tipo De lanterna Ser de 8 volts Ou até mais Não Os LEDs Esses LEDs É a energia das duas baterias Para o LED Mas não Pessoal Ah, mas por que Que é duas baterias Vai aumentar O tempo de uso Pessoal Não esqueça disso É simplesmente Que vai aumentar O tempo de uso Uma bateria Um exemplo Vai durar aí Uma hora Duas baterias Duas horas Não relativamente Desse jeito É só uma comparação Então não significa Que é duas baterias E vai a energia Das duas baterias Por LED Não É tão tanto Que se quiser usar Um só Uma só bateria Pode estar usando Normal Desde que Claro, né Que ponha uma coisa No lugar Para fechar o curto Ali no lugar De uma das baterias É Eu tenho explicado isso Mas existe Muitos Oreudo aí Que não entende Questão de eletrônica Né Ah, tem o LED Os LEDs sim Tem o LED mais forte O LED mais fraco Às vezes É Troca o LED Um LED um pouco Mais fraco Aí vai pensar Né Ou às vezes Quando queima Vai pensar Que é porque Não está ainda A energia Às vezes Queima a placa Aqui, ó É Aí a gente O que a gente faz A gente faz A adaptação Que já vai direto Só a energia De uma bateria Aí não pode Colocar duas Se queimar As pecinhas Da placa Que é a pecinha Que gerencia Todo o sistema Né De filtro A gente faz A gente faz A ligação direta Que eu faço Isso De vez em quando Eu faço Isso aqui Aí não pode Utilizar duas baterias Utiliza só Uma Bateria Porque Porque não tem mais As pecinhas Né Que faz o gerenciamento De filtro E vai acabar Queimando Se a pessoa Tacar Duas baterias Aí pensa Ah É porque O LED Que não aguenta Não sei o que Não é Que o LED Realmente Não aguenta As duas baterias Nenhuma Dessas lanternas Quando a peça Dá problema Aqui Né Aí sim Não pode Mais utilizar Duas Depois que é feito O sistema Aqui Que eu faço Aí Pra muitos Aí Aí os Teima Acaba botando As duas baterias E Acaba queimando O LED Então Fica essa dica Aí pessoal E pronto Finalizado Aí Serviço Ó Beleza Trabalho Trabalho Concluído E fica Mais essa dica Tchau O que é isso?